Oi gente, tudo bem? Aqui é a Fabiana e a Gabriela. Eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo de mágicas, mágicas, mágicas. Mas essa é a mágica 1. Primeira coisa que eu faço na minha vida, gente. Ó, vocês deixem os likes lá embaixo, se inscrevam no meu canal, Fabiana e Gabriela Vitorino da Silva. E vocês deixem o comentário, se inscrevam e deixem os likes. Vamos começar. 1, 2, 3. Ó, gente, tá vendo esse chicletinho? Ele vai sumir. Ele vai sumir, ó. Ele tá na minha mão, tá, gente? Ele não tá na minha mão? Ó, gente, agora você viu? Agora ele tá aqui, gente. Você viu? Tchau.